O Peugeot 208 foi eleito o carro do ano europeu, conquistando a preferência dos 60 jurados de 23 países por uma margem confortável. O modelo da marca francesa, lançado em outubro de 2019, recolheu um total de 281 pontos, mais 39 que o segundo classificado, o Tesla Model 3. Na lista de finalistas, estavam ainda o Porsche Taycan, que arrecadou 222 pontos, o Renault Clio, o Ford Puma, Toyota Corolla e BMW Série 1. O 208 sucede assim ao Jaguar I-Pace, eleito o melhor da Europa no ano passado. Mas para o júri europeu, o Toyota Corolla ficou em 6, já em Portugal conquistou o primeiro lugar, numa lista em que havia apenas 3 modelos a coincidir com os 7 finalistas da Europa. Os 19 jurados portugueses colocaram o modelo nipónico no topo das suas preferências, sucedendo ao Peugeot 508. O Toyota Corolla bateu concorrentes como o BMW Série 1, o Kia Exceed, Mazda 3, Opel Corsa, Peugeot 208 e Skoda Scala, depois de analisados critérios como conforto, design, segurança, desempenho, comportamento, requisitos ambientais, funcionalidade, prazer de condução e preço.